A cena é underground, e nós é que é função Pode acreditar parceiro, então se liga nesse som O rap é o trap, a gente não esquece A onda a gente sai, o respeito prevalece A gente agradece de coração Sofri de montão, mandei no mundão Vi muitas coisas, mas não sei de nada Alma que puxa o gatilho aqui Sofre esse próprio inferno Sofre esse próprio inferno Fumei um que lesou Minha mente adormeceu Meu corpo levitou Foi pro espaço e voltou Conforto não encontrou O ser humano se afastou Mas é incrível como somos limitados Mesmo em liberdade Ainda somos escravos de um sistema injusto E despreparado meus mano Mas não queremos muito não Somente o necessário Pra que não haja um futuro ignorante E que onde expande o brilho da bandeira Flua esperança e apoio Onde é necessário um salário digno e um bom educandário Para que haja tal sabedoria MCs na trilha do sucesso Favela é favela em todo lugar Sente o beat nas ideias, só progresso Toda metrópole é uma selva de pé Inspiração pra rimar Haha, ueba, disse um parceiro meu Pode pá, fazendo corre, lisando o seu Nós que tá, tornando sonho realidade Só chegar, cumplicidade Essa é nossa verdade Olha lá, Paraná, conexão São Paulo Vem que vem, pra somar Guerreiro do asfalto Alarica bateu, pastelzinho de feira Alegria pra nós chegando sexta-feira O mundo lhe dará ferramentas para auto-se destruir Consciência consciente te fará subir Fugir das armadilhas do sistema Vejo o filme passando em câmera lenta Eu vim pra zerar o game Declaro guerra ao crack e a cocaine Acabei com a palhaçada Me chamem de Bruce Wayne A vida passa, o tempo arregaça Caça ao amargo, ganha gosto E tudo vai perdendo a graça O papo é sério, somente é seu labirinto Falo a real, não minto Esse mundo é ilusão Preto é minério, dá o livro que aborda Eu pinto, nada mais é preto e branco Se livre da frustração Eu acredito em você Mas você que tem que querer Cê acha que a sua mãe não quer te ver vencer Quando que cê vai entender Que sua sede não é só matéria Informações que possam latente Dentro da sua artéria Excesso de uma eternidade que trago no peito Jesus é o nosso juiz Ele não julga o teu defeito E aí, será que cê consegue se despir? Ao invés de ficar se comparando ou até mentir E aí, a causa com efeito é desconexo Tente se olhar no espelho sem focar no seu reflexo Óyelo bem, assim me involucro E assim mais, sacando-lhe lucro E aí que deixe isso, se está dando frutos La perda é também, tu, pero nunca é gusto Perdóname, norse, assim eu te assusto Confieso que não é por disgusto Se te faz sentir ofendido Pois claro, irmão, não te culpo Deus me disse que isto não é para quem goste Sino para quem ama que fronteara Que assim mesmo, sem medo me soltara Que o caminho que chegou é forte e que não me parara Que a vida sigue e um futuro a mim me esperava Em conexão com Nois por Nois Uma visão sensata, directa para você O que o de arriba nos reparta Su mano extiende, nos salva Hacendo de tudo isto Para que assim mesmo nos valga Ok, yeah Presta atenção e mira o que estou fazendo Paso a passo, pequeno gigante crecendo Presta atenção e mira o que estou fazendo Paso a passo, pequeno gigante crecendo Presta atenção e mira o que estou fazendo Paso a passo, pequeno gigante crecendo Eu trovo respostas naquilo que canto Sou dono daquilo que cala Com a verdade da quebra que eu ponho Foi difícil a caminhada Muitos a maldade Zala limitando os nossos planos Aquele que desacredita Hoje eu não mais me disponho Aquele que roubava em casa Eu vi na rua levar pipoco Com a blusa furada de bala Na rua na noite gritando socorro Nos meus braços com o tiro na cara Sem compreender esses planos Aprendi com as suas palavras Em ti sem eu me recomponho Voa alto, esse é o lema São Paulo, Capanema Tomas iguais sem tremas Calos, efisemas Quantas trancas, algemas Mudanças, sentenças Hipnoses, problemas Matéria sem sistema Só resolve com a jura suprema Vai de ti, se aceita, rejeita Rachado em vários esquemas Cuidado com o que desejas Conhecimento que gera surpresa Liberdade em sua defesa Deus é axioma e não teorema Aceita Hueba Hueba Aceita Que na quebrada o corre não para Na sintonia Metendo marcha na rua Sistema também nas comarcas Ruas algema não serve de nada Moleque é problema, mente revoltada Tem a quebrada na palma da mão Que para na conexão Quebrando fronteira São Paulo, fusão RHK e som de dron Ser underground, produção Rap era um cara pesadão Minha quebrada tá no coração Salve pro meus aliados Meus aliados, meus aliados Meus aliados, meus aliados Forte e sincero abraço Os bicho que fecha comigo é monstrão Os bicho que fecha comigo é monstrão Na contenção, conexão O formigueiro entrou em ação Toca no rádio, na televisão Toca na cela dentro da prisão Tá na favela, movimentação As corda aquarela faz a bichação Rap estrala na caixa de som DJ que risca mostrando o dom Mostrando o dom B-boy no break, girando no chão É o hip hop entrando em ação É o hip hop então pega a visão Uiba, conexão Paraná-São Paulo Vai vai vai, vai vai, vai 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 ae Uiba, quando ouvi a Itapevi Uma dessas nunca vi Tá na bota e vai servir Uiba, é a maloca unida Vem do morro pra avenida Na condição prevenida Uiba, só MC firmeza As rimas tá na mesa Até no escuro é só os puros versos tem clareza E SP ou PR, só letrista dando a letra Na luta muitas tretas Vão com tudo mais que nada Estratégia maquinada Estratégia maquinada Pra conferir Loco, louco, muito digo ainda é pouco Loco, louco, é os MC aqui Uiba, 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 uiba Obrigado.